Música Após várias denúncias de tráfico de drogas ali na região do Beco Pequena Jéssica no bairro das Placas os policiais do terceiro batalhão do setor 2ARP do Tático foi fazer a averiguação quando eles chegaram no local eles estacionaram a barca e foram fazer a incursão a pé dito e feito durante a averiguação a polícia constatou a veracidade das denúncias e durante as buscas em pelo menos 5 pessoas que estavam ali reunidas a polícia encontrou uma sacola com o material entorpecente foi dado voz de prisão e todas as 5 pessoas foram conduzidas aqui para a delegacia de flagrantes junto com essa sacola a polícia encontrou o material entorpecente olha tinha pasta base de cocaína, cocaína e também maconha além do valor de 141 reais em espécie já dinheiro resultado exatamente do tráfico de entorpecentes todos foram conduzidos aqui para a defla e foi feito o boletim de ocorrência aí onde eles foram enquadrados nos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor já que também tinham pessoas menor de idade que eles usavam para fazer ali o tráfico de drogas para serem aqueles velhos aviõezinhos que todo mundo conhece então foi dado voz de prisão, a polícia militar registrou aqui o boletim de ocorrência e entregou todos aqui na polícia civil onde a partir de agora eles estão à disposição da justiça com imagens de David Chesman, Rosi Lima para o Gazeta Alerta